Você sabia que no primeiro ano de vida o seu bebê vai passar por quatro períodos de crise? Nesse vídeo eu vou te contar que crises são essas, por que elas acontecem e o que você pode fazer para ajudar o seu bebê nessa fase. Então, vem comigo! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Lua de Leite. Eu sou a Luna Erbiato, sou enfermeira e consultora de amamentação. E no primeiro ano de vida é esperado que o bebê passe por quatro crises de desenvolvimento, que são fases naturais aí do desenvolvimento do bebê, nas quais ele adquire aí novas habilidades. Para a galera que gosta aí de games, é como se fosse aquela fase em que o bebê vai upar, ele vai ganhar aí um upgrade aí no seu desenvolvimento. E geralmente essas crises acontecem por volta ali de três meses, seis meses, oito meses e doze meses de vida. Claro que pode variar um pouquinho aí de bebê para bebê. Nesses períodos o que acontece é que o bebezinho ele passa por saltos mentais, ou seja, ele vai adquirir novas habilidades motoras e cognitivas, só que de forma muito rápida. E isso, toda essa novidade, vai acabar gerando neles uma certa ansiedade, uma euforia ali, né, por ter aprendido algo novo e isso vai acabar levando eles a terem mudanças no seu comportamento. Então os bebês eles podem ficar mais irritados, mais chorosos, podem ter alteração aí no padrão de mamada. Então às vezes um bebezinho que mamava super bem começa a mamar mal, um bebezinho que não mamava tanto começa a ficar agarrado 24 horas no peito, muda também padrão de sono deles. Então aquele bebezinho que já estava começando a dormir melhor, ele volta a dormir super mal, acordar várias vezes na madrugada, e os bebês também acabam se tornando muito dependentes da mãe, muito manhosos, demandando demais dessa mãe. Eu vou fazer um vídeo sobre cada uma dessas crises para explicar melhor sobre elas para vocês. Mas agora eu queria fazer um resumão aí só para vocês entenderem melhor como é que funciona essas crises aí do desenvolvimento do bebê. Então a primeira crise ela vai acontecer por volta aí de 3 meses de idade, quando o bebezinho percebe que ele e a mãe não são a mesma pessoa. Ela é conhecida inclusive como crise do fim do período simbiótico. O que acontece, gente? O bebezinho quando ele nasce, ele demora cerca de uns 3 meses para entender que ele nasceu. até a gente fala na teoria da esterogestação, inclusive tem até vídeo aqui no canal já explicando direitinho sobre essa teoria. Vou deixar inclusive o link aqui na descrição para vocês. Mas nessa fase aí de 3 meses, é quando ele realmente percebe que ele nasceu e que bebê e mãe não são a mesma pessoa. Porque até então era como se o bico do peito da mãe fosse uma extensão do corpinho dele. E aí essa percepção nova gera uma crise nele. E outra coisa que acontece aí nessa fase é que o bebezinho ele começa a enxergar muito melhor. E aí ele começa a perceber o ambiente ao seu redor e perceber que tem muito mais do que além da mãe nesse mundo. E aí ele começa a ficar interessado por tudo que está ao redor dele. E ele também percebe nesse período que quando ele chora, ele consegue chamar a atenção da mãe. E aí ele percebe, poxa, quando eu precisar dela é só eu chorar que ela me atende. Então ele começa a chorar, chorar muito nessa fase. E seguindo aí a gente tem a crise dos 6 meses, que ocorre quando o bebezinho percebe a presença do pai. Ela é conhecida como crise da formação do triângulo familiar. Ou seja, gente, até os 6 meses de idade o bebê não tinha percebido muito que existia o pai. Por mais presente que o pai seja, né? E aí essa nova figura e toda a curiosidade que a presença do pai vai gerar nesse bebezinho também vai levar ele a ter uma crise aí de desenvolvimento com várias mudanças de comportamento. E essa crise ela se confunde muito ali com o período da chegada dos dentinhos. Então muitas vezes acham que o bebê está tendo comportamentos diferentes por conta da chegada dos dentes. Quando na verdade ele está passando por esse período de crise. A terceira crise ela ocorre ali por volta de 8 meses, podendo ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. E ela é conhecida como crise da angústia da separação. Geralmente esse período coincide com o retorno da mãe ao trabalho. E aí na cabeça desse bebezinho, quando ele é separado da mãe, que ele vê a mãe se distanciando, é como se essa mãe nunca mais fosse voltar, como se ele fosse ser abandonado pra sempre. E aí essa sensação de abandono leva o bebê à crise. Às vezes mesmo quando a mãe sai pra ir no banheiro, ele já acha que ela não vai voltar nunca mais. E aí nessa fase o bebê chora muito e acorda muito de madrugada. Porque ele tem aquelas janelas do sono e aí ele precisa da presença da mãe. Então tem bebês que chegam a acordar aí 15 vezes na madrugada, né? Por conta dessa necessidade de ter a mãe ali sempre perto. Ah, e aproveitando se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like que me ajuda demais a divulgar esse canal, gente. E aproveita também pra se inscrever caso você não seja inscrito. É só clicar no botãozinho aqui embaixo pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. E a última crise ocorre por volta de 12 meses, quando o bebezinho tá começando a andar. Nessa fase ele quer ser independente, quer explorar, quer conhecer tudo. Mas ao mesmo tempo ele tem muita necessidade ainda de ser dependente da mãe. Então ele quer explorar mais pertinho da mãe. E aí ele entra em crise justamente por essa vontade que ele tem de ser independente contra essa necessidade que ele ainda tem de ser dependente da sua mãe. E quanto tempo será que duram essas crises? Bom, gente, a boa notícia é que a maioria delas não dura muito tempo, não. Em geral, as crises duram por volta de 15 dias. Apenas a crise dos 8 meses, que é a crise da angústia da separação, que ela dura um pouquinho mais. Ela chega a durar aí por volta de 3 a 4 semanas. Seria a crise aí mais tensa que a gente passa. E o que será que a gente pode fazer durante essas crises pra ajudar o nosso bebê a passar por ela de uma forma mais tranquila? Bom, primeiro de tudo, gente, vale lembrar que cada família vai ter aí uma estrutura diferente, uma realidade diferente e possibilidades diferentes. Então eu vou dar aqui algumas dicas e aí vocês tentam usar essas dicas pra adaptar aí na realidade de cada família. A primeira coisa que a gente pode fazer é manter a calma e controlar a nossa ansiedade. Uma vez que a gente sabe que essa crise é uma fase que logo ela vai passar, a gente tem que tentar manter a calma. Pensa sempre que isso é uma fase importante no desenvolvimento do seu bebê. E que ele precisa passar por isso pra ele poder crescer. E é importante que uma vez que a gente consegue manter a calma e controlar a nossa ansiedade, esse bebezinho, ele vai passar por essa fase em um ambiente muito mais tranquilo, muito mais acolhedor. Vai ser muito mais fácil pra todo mundo. A segunda dica é atender o bebê em suas demandas. Então, gente, uma coisa é fato. Durante todas essas crises, o bebê vai demandar muito mais atenção da mãe. A mãe vai acabar sendo aí a melhor pessoa pra atender ele nesses períodos. Não tem jeito. Então, é importante a gente tentar dar a maior atenção possível pra esse bebê. Atender ele. Muitas vezes ele vai querer colo, vai querer peito, vai querer atenção. É bom a gente estar ali porque isso passa segurança pro bebê. Uma vez que ele se sente seguro, ele passa pela crise de forma bem mais tranquila. E a terceira dica é manter rotinas nesse período. Então, principalmente aí, rotinas de banho, sono, alimentação. Então, a gente tentar dar o banho sempre no mesmo horário. Toda vez que for colocar o bebezinho pra dormir, a gente tentar seguir as mesmas rotinas. Então, se você tiver hábito de contar a historinha, sempre conta a historinha. Apaga a luz, fecha a cortina. Tenta, assim, sempre fazer, seguir os mesmos passos e manter meio que ali os mesmos horários. Porque quando o bebezinho já sabe mais ou menos o que vai acontecer, ele se antecipa e isso traz mais segurança pro bebê. Isso também vai fazer com que ele passe por essas fases de forma mais tranquila. E a quarta dica, que é a que acabou se tornando mais difícil agora nesse período de pandemia, é tenha uma rede de apoio. Porque, como eu disse, o bebê vai demandar muito da mãe. Mas a mãe, ela não é uma máquina, gente. É impossível a mãe dar conta de tudo. Então, assim, é importante a gente ter alguém com quem a gente possa contar. Que não seja pra atender as demandas do bebê, mas que seja ali pra estar lavando uma louça, ficar com o bebê um pouquinho pra gente poder tomar um banho. Às vezes, até pra gente tirar um cochilinho, porque muitas vezes o bebê vai acordar a noite inteira. Nesse período, essa mãe, ela vai dormir muito mal. Então, às vezes, ela vai precisar de um tempinho pra ela, né? E ter alguém pra estar ali te ajudando, nas coisas mais básicas do dia a dia, ter essa rede de apoio é fundamental. Lembrando que pai não é rede de apoio, hein, gente? O pai tem que estar sempre ali presente. Essas responsabilidades aí também são do pai. Então, a rede de apoio são pessoas que venham ajudar em pequenas tarefas ali no dia a dia. Mas o pai tem que estar junto, tem que estar presente e ajudando aí. Porque também é responsabilidade dele. Não vale deixar tudo aí nas costas da mãe, viu? Então, eu fiz um resumão aí das crises. Mas a partir do próximo vídeo, eu vou estar fazendo um vídeo sobre cada crise. Porque cada uma delas tem as suas particularidades, os seus detalhes. E tem dica diferente pra cada uma delas. Mas agora eu quero saber de vocês. Por acaso vocês sabiam que essas quatro crises existiam? E você, por acaso, já passou por alguma dessas crises com o seu bebê? Deixa aqui nos comentários pra eu saber a sua experiência. E se vocês quiserem saber mais sobre cuidados com o bebê, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!